M.K.S Music Tu me conheces bem Tão bem como ninguém Eu sei que não te convém Mas hoje és meu refém Não há nada que tu possas fazer Porque sou eu quem manda Sou a única mulher que tu vais ter Mas chama-te uma malandra Adoro quando me pegas E quando eu te pego Eu sei que tu adoras também Mas não tenhas medo Que isto não é segredo Pois como eu já te disse És meu refém Adoro quando me pegas E quando eu te pego Eu sei que adoras também Mas não tenhas medo Que isto não é segredo Um dos amores Gangster love Um dos um amores Gangster love Um dos um amores Gangster love Gangster love Oh 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 Quatro paredes tu não vais poder fugir Não há nada que tu possas fazer Porque sou eu quem manda Sou a única que tu podes ter Chama-te uma larga Adoro quando me pegas e quando eu te pego Eu sei que tu adoras também Mas não tenhas medo que isto não é segredo Pois como já te disse és o meu de bem Adoro quando me pegas e quando eu te pego Eu sei que adoras também Mas não tenhas medo que isto não é segredo O nosso amor é Gangster Love O nosso amor é Gangster Love O nosso amor é Gangster Love Gangster Love Eu sou tua Gangster O nosso amor é Gangster Love 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 Gangster Love Eu sou tua Gangster Só fizemos bom dinheiro Agora é só comprarmos o nosso BM Eu quero daquela cor, já que disse, aquele verde E depois fazemos uma outra cena naquilo Eu quero daquela hora Quando eu te pego Eu quero daquela terra